bom galera de volta matar o chefe que agora na segunda forma é a segunda forma dele aqui é é meio complicado é e não é na segunda forma se vocês prestar atenção no próximo no vídeo no primeiro vídeo vai ver que foi a primeira forma que agora eu tô voltando na dlc para matar ele na segunda forma valeu galera então aqui é minha ajudante que a máquina dá pra te acompanhar e vou ter o número sempre que merecem a minha esposa mas nós estamos com as armaduras mais fortes do jogo nós estamos aqui então vou matar o chefe na segunda forma dele agora aqui na dlc valeu galera pode curtir esse momento aí na segunda forma que o outro vídeo ia ficar muito grande eu cortei estava em nove minutos e quase dez minutos galera e se eu for rápido aqui deve levar uns sete eu não quero fazer mais um vídeo ainda e aqui foi como fosse a primeira forma só que aquele vira no peito de trancar no peito de também não é o cara é eu vou ser rápido aqui eu sei que ele aqui não vai ficar quieto e tal mas eu vou não gostarizar os poder todos dele não vai ficar muito grande esse vídeo veja o life dele lá em cima é vejo o life lá em cima dele são várias bolinhas cada bola daquela que estoura e aí e aí e aí e aí pegar pela testa eu gosto de ficar no chão tonto galera eu vou tentar dar o especial dele ali agora ó e aí 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 o especial da mão dele lá em cima e aqui é a segunda forma da criança eles vão soltar várias magias deixa eu ver aqui vamos ver se ele vai dar um especial aqui das mãos muito bonito pra ver aqui ele na segunda forma galera na dlc viu a dlc último chefe da dlc aqui ó ela é a segunda forma dele o especial dele aí ó se ficar perto é puxa você tipo um abismo tem que sair de pé aí ele vai recuperar a força dele que ele perdeu só que eu não vou matá-la que agora não vou só pra você ver que ele se recarregando a galera tá vendo é recarregando a energia que acumulou agora aí tá vendo olha lá a lei especial dele vale a pena matar agora né então deixa ele aqui bora cortar esse veneno que ele botou aqui a mão eu quero só com o especial dele posso aqui esse especial aqui dele também se pegar a ela vai dar é e aí é aquele na segunda forma do congelamento ó aí aí ó o fogo no chão aqui ó ó a as galas do especial as garra ó as gás lá ó ó as mãos passando aqui ó então vamos Vamos fazer o seguinte Aí, duas mãos Aí, na segunda forma Vamos Bora Minar logo ele aqui Bora minar ele Pois é, galera Aqui o chefe da DLC na segunda forma Se der espaço Sai de perto Ficou pronto, ó lá Só esquivado o fogo que ele tá soltando Aí, tipo um terremoto Várias férias já se subindo lá Vem subindo Pra te atingir Nas costas E ele que dá as armas melhores do jogo As armaduras melhores do jogo Olha especial É só esquivar no tempo certo Minha ajudante não esquiva Vai ficar tomando Aí, se eu fosse deixar o outro vídeo Aqui ia estar em nove minutos já, galera Se eu fosse deixar Que é pra quase 20 Como eu não quero emendar o vídeo Eu suporto Ele aqui Pronto Ele na segunda forma Na DLC Então aqui eu fechei O segundo vídeo Mostrando os bichos que tem na DLC Alguns ogros O último chefe na segunda forma Porque na primeira forma Foi no primeiro vídeo que eu coloquei Pode curtir a primeira etapa Que eu coloquei Do primeiro vídeo No Dragon Dogma Dark Ares É a primeira E agora a segunda forma do chefe aqui Dá em torno de uns 20 24 vídeo E 25 por aí Aí, 10 minutos de vídeo Então aquela velha porta Volta a se abrir Você pega as coisas que ele tem que pegar Retorna para o mundo normal Eu não vou cortar essa abertura aí Pega os itens que ele vai deixar aqui Sempre deixa aqui As pedras melhores Pra botar nas armas que pede Aqui, rápido Pegando isso aqui Aqui, pra quem não sabe Tem uma vida Aqui, escondida aqui Uma vida E as armas melhores que ele dá Aqui no baú Armas petrificadas Amaldiçoadas Aqui é dinheiro Aqui é uma chave E aqui é uma armadura Nível 3 Depois que você desamaldiçoar Outra Nível 3 Depois que você desamaldiçoar Aí você vai ver se serve Para cada classe que você tem Então aqui você volta Para o começo do jogo E é isso Lá embaixo eu termino o vídeo Para vocês acompanharem o procedimento Puxa a alavanca Puxa a alavanca Abre a porta E aqui você retorna Tá vendo E aqui você retorna Pega esse barro que eu vejo Não tem nada de bom Mas Aqui o gráfico da DLC Galera Essa é a DLC Tá vendo É a DLC Essa aqui Tudo misterioso Todos os inimigos Mais forte Todas as armas Fortes Mais bonitas Como a armadura Tipo essa que eu estou usando aqui Vira que ela aqui Tá com uma diferente Ela tá com uma armadura Que é preta Eu tenho a mesma Porém na cor azul Aqui onde você volta Você pode pular aqui em cima Pegar esse item Que tem aqui Que pode ser um dinheiro Quatrocentos Conversa com ela Que é aqui que você se equipa Com esse personagem Galera Aqui você Você aqui ó Para você quebrar o fetiche das armas Olha quantas armas Nível três eu tenho ó Armadura Doze Arma Tá vendo Vinte e três Nível três O valor ali é Doze mil e oitocentos Essa aqui é Vinte e cinco mil Para despetrificar Para desamaldiçoar Como não me interessa mais Vou sair Agora vou fazer outro vídeo Outra parte do jogo Valeu galera Um abraço para vocês Aqui foi o Negogame detonado Na segunda parte da DLC Mostrando essa criatura Que tem aqui E matando o chefe Na segunda Forma galera Valeu galera Até o próximo Tchau galera Até o próximo Tchau 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 Tchau